DJL Vilela e Rui Biriva apresentaremos a composição Santa Helena da Serra. Viu, 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 no primeiro trem da linha, que partiu de manhãzinha, de Santa Helena da Serra. Viu, 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 no primeiro trem da linha, que deixei tudo que tinha, em Santa Helena da Serra. Deixem o rio e as matas, o luar e a serenata e o gosto doce da terra. Viu, 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 Vim buscar outras riqueiras. Trouxe a mala e a certeza De que tudo é o melhor Ai meu Deus, que desencarno Ver o povo sofrer tanto Tanta cruz até o redor Hoje dói uma saudade pelas ruas Na cidade que lá não doía não Mas não vou levar as pernas Santa Helena, vou deixá-las na estação Vou embora, vou embora Vou partir na mesma hora Vou voltar pra minha terra Amanhã de manhãzinha Vou voltar pra minha terra De Santa Helena da Serra Muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigada